Outro exemplo, a palavra obstruir. O, B, S, T, R, U, I, R. Soletrei certo? Conferem na edição. Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, só vou te lembrar que se você tiver alguma dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo depois que ele acabar, de ativar o sininho também para receber as notificações e indicar o vídeo para os colegas, beleza? Nosso vídeo de hoje, pessoal, é sobre encontros vocálicos e encontros consonantais. Então a gente vai falar de um assunto que a gente estuda desde pequenininho, quando começa a separar sílaba e tal, fica um tempo sem ver, chega um pouco no fundamental 2, isso é abordado, depois no primeiro ano no ensino médio fala de novo disso. E é importante que a gente conheça isso, porque as nossas regras de acentuação, elas estão baseadas muito nisso, né? Ah, porque quando é um ditongo desse jeito, quando é um hiato desse jeito, que isso? Hiato, ditongo, socorro, isso ficou perdido lá no fim da minha memória, né? Então nós estamos aqui para salvar você e para trazer isso à tona na sua memória, então vamos lá! Galera, encontro vocálico, né? Vocálico, encontro das vogais. Nós temos três tipos, hiato, ditongo e tritongo. O hiato, pessoal, nada mais é quando nós temos duas vogais amigas, de mãozinhas dadas, quando a palavra não está separada, aí vem um carrasco e separa as duas amigas. Pode ser, às vezes, até que essa vogal fique com uma consoante na outra sílaba, mas ela fica muito triste, porque ela é amiga, amiga mesmo, né? Da outra vogal, né? Então isso é um hiato. É quando eu tenho a separação das vogais e ela fica sozinha, né? Sozinha, que eu digo, é sozinha de vogal e não sozinha, não necessariamente só ela na sílaba, como a gente vai ver daqui a pouco em alguns exemplos, mas eu tenho essa separação, tá bom? Então elas são obrigadas a largar a mãozinha quando separa a sílaba. Vamos conferir alguns exemplos. A palavra saúde, né? Como é que a gente separa? Lembra lá, ó? Sá, U, D. Então fica S, A numa sílaba, U numa sílaba sozinho e D. Esse Sá, U. Então quando eu estava juntinho, essas vogais estavam de mãozinha dada. Separou a sílaba, ficou U sozinho. Isso é um hiato, tá? Então eu separei. Mas só acontece assim, então rainha, por exemplo, também fica assim, né? Ra-i-nha. Então fica R, U, A, U, I sozinho, N, H, A na outra sílaba. Então quer dizer que é sempre assim? Não. Por exemplo, a palavra faísca. Fa-i-s-ca. Então eu tinha fa-f-a-is-i-s-um, tinha um A do lado do I. Então elas estavam juntas quando a palavra estava sem separar. Separou a sílaba, ficou cada uma para um lado. Isso é um hiato, tá? Então hiato, quando eu tenho sem separar, duas vogais juntas, separei, elas ficam em sílabas diferentes. Beleza? Depois nós temos o nosso querido ditongo, que nada mais é do que duas vogais na mesma sílaba. Vamos ver alguns exemplos. Palavra vaidade. Como é que a gente separa? A gente separa va-i-da-de. A gente não separa va-i-da-de. Então va-i-da-de. V-A-I. Olha só. A-I, eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba ditongo. Certo? Mãe. Eu separo a palavra mãe? Não, não separo. Então o A e o E estão juntos na mesma sílaba. Eu tenho um ditongo. E por fim, nós temos o nosso tritongo, que é três vogais na mesma sílaba. Como acontece na palavra uruguai. A gente separa u-ru-guai. A gente não separa u-ru-guai, né? Senão teria um acento no final e não tem. Então é uruguai. Então uruguai, na minha última sílaba, eu tenho três vogais. Isso é um tritongo, tá? Isso acontece também na palavra saguão. Então eu falo sa-guão. Eu não falo sa-gu-ão. Então sa-guão, a segunda sílaba, tem três vogais. Tendo três vogais, eu tenho tritongo. Beleza? Vamos agora aos nossos encontros consonantais e os dígrafos. Encontro consonantal, quando eu tenho duas consoantes que se encontram, mas não formam um som só, tá? Então, por exemplo, fusca. Então eu tenho f-u-s-c-a. Então s-c. S-c não está formando o mesmo som, mas as letras estão uma do lado da outra. Esse é um encontro consonantal. Então um encontro de consoantes, tá? Elas podem ou não estar na mesma sílaba. Outro exemplo, a palavra obstruir. O-b-s-t-r-u-i-r. Só letrei certo? Conferem na edição. Por exemplo, a palavra obstruir. Então eu tenho o-b-s-t-r-u-i-r. Então eu tenho várias vogais juntas aí nesse obstru. Quer dizer, o não, né? Tira o o aí dessa parte. Então isso é um encontro consonantal. Várias consoantes, elas não têm o mesmo som, né? Elas não formam um fonema só. Diferente dos dígrafos, que formam um fonema só, como a gente vai ver aí nos exemplos. Então a gente tem com CH, LH, SS, RR, LH, NH, tá? Então, por exemplo, cozinha. Esse nha, né? É um fonema só. Chato. Chato. O CH, um fonema só. Isso. Isso. Os dois S, um fonema só. Tá certo? Então isso é um dígrafo. Nós temos outros dígrafos também, né? É só pra vocês entenderem o conceito. E aí vocês têm certeza que facilmente conseguem achar esse material, né? E fazer essa pesquisa. Eu já falei em vários vídeos aqui, eu sempre falo. É fundamental que o aluno não se baseie somente no vídeo. Não adianta, galera, né? Tem que estudar. Tem que colocar a cabeça pra funcionar. Se não, não adianta ficar só ouvindo a professora falar, né? Então busca aí quais são os dígrafos. Faz um mapa mental. Faça exercícios. Escreva bastante. Porque só assim você vai guardar como escrever, né? E essa matéria é pra ajudar. Esse conteúdo é justamente pra ajudar a gente na ortografia também. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Que tenha te ajudado. Se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde. Atende a sua solicitação nas próximas semanas. E já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!